Bom dia, tudo bem? Vou te mostrar mais um desenho e mais um crocodilo. Tenho uma longa viagem no mundo dos crocodilos, tá gente? Esse aqui é o crocodilo filipino. Se existe um lugar no mundo onde praticamente todos os animais estão em extinção, é nas filipinas. Infelizmente, tá? Esse desenho aqui foi feito em 18 de junho de 2017 e ficou muito show, deu muito trabalho fazer esse monte de escamas. Um grande abraço e até o próximo.